E pessoal, hoje a gente vai fazer a instalação do Slackware com o FI mais o LVM, o Logical Volume Manager. A gente tem até a documentação do Slackware que mostra o processo, só que é sem o FI. Então o pessoal fica meio perdido nessa parte. Então vou mostrar para você que é bem simples fazer esse processo aí da instalação do Slackware com o FI. Bom, aqui é a telinha do Grub, como eu peguei com o FI. Então vou selecionar o primeiro cara aqui, para a gente começar a carregar aqui na nossa VirtualBox. Primeiro processo, o mapa do teclado, vou pegar um aqui para selecionar. Vou usar aqui o S.map aqui para mim testar, para ver se está o mapa do teclado tudo corretamente. Beleza, está tudo funcionando conforme esperado. Após selecionar o teclado, vou pressionar um aqui. Vou cair no fake login que tem aqui, então você não precisa digitar basicamente nada. É só dar um Enter para ele cair no nosso shell aqui, para a gente começar a digitar as coisas. O primeiro processo aqui, pessoal, como padrão que a gente deve fazer na instalação do Slackware é o quê? É fazer o particionamento de disco. Então a instalação vai seguir normal. Então fazer o particionamento de disco e antes de chamar o setup, a gente precisa configurar o LVM. Então vamos particionar o nosso disco aqui. Eu tenho um disco aqui. Deixa eu ver aqui. Eu tenho o SDA e o SDB, que eles possuem um disco de 500 GB e um de 128 GB. Então o LVM a gente sabe que ele vai agrupar esses caras. Então a gente pode criar volumes diferentes e tal. Vamos pegar e vamos começar particionando o nosso SDA. Então CFDisc, barra dev e SDA. Como eu tenho dois dispositivos, é bom a gente setar o dispositivo ali. Vou usar o modo GPT. E aqui eu começo o processo de particionamento. Uma coisa muito importante, pessoal, é que a gente precisa criar, e a gente já sabe, uma pequena partição para suportar o FI. Então a gente precisa ter. No LVM, o pessoal cria o LVM e deixa lá dentro uma partição é o FI. Então vai dar pau e não vai continuar a instalação. Vai dar erro na instalação. Então a gente precisa deixar aqui, por padrão, fora essa partição. Então a gente vai vir aqui e criar uma nova partição. Vou botar aqui 500 MB, que está de bom tamanho. Vou vir aqui no tipo. E vou selecionar lá em cima o F-System. Vamos selecionar aqui. Mais para baixo. Eu vou pegar o resto do espaço aqui, porque como eu vou usar o LVM, vou deixar uma partição única de 499 GB aqui. Vou vir aqui em Write, Yes e Kit. Então beleza, fiz o primeiro particionamento. O segundo disco aqui que a gente tem é o SDB. Então a gente vai também particionar o SDB. GPT também. Aqui eu vou botar só o New, 128 GB. Então é o SDB, é o secundário. Então ele não vai ter nada além disso. Já está como o Linux Filesystem aqui, você pode ver. Então a gente só vai dar um Write aqui e um Kit. Então beleza, primeiro processo, particionamento e está tudo certo. E agora sim é que vem o LVM. Então particionamento, LVM e aí chama o setup aí no caso, o instalador. Então vamos começar a trabalhar com LVM aqui. O Slackware por padrão não trabalha com LVM no próprio instalador. A gente precisa fazer todo o processo de volumes físicos, grupos e lógico volumes. Volumes lógicos, tudo na mão aqui. Então vamos começar criando aí um PV, que é o Physical Volume. Volumes físicos. O que é o volume físico? É os seus discos aí. Então eu vou botar aqui, PV Create. E vou selecionar as duas partições. Lembre-se que é SDA1. Muito importante lembrar disso. SDA1 está para o FI. Então eu começo no meu caso SDA2. Então vamos lá, PV Create, barra dev, barra dev SDA2. E qual que é o segundo disco? Barra dev SDB1. A outra partição. Se eu tivesse mais discos aqui, eu ia adicionando conforme o necessário. Eu vejo gente aí que tem quatro discos aí de 4 terabytes cada. Um negócio meio absurdo assim. Então você vai adicionando aqui conforme você criou lá as partições. Então o nosso Physical Volume, os nossos volumes físicos são esses dois apenas. Ok, foi criado. Já juntou esse cara. E a gente agora vai começar a trabalhar com Volume Group, que é o VG ali. Então VG Create. Vamos dar um nome aí. Eu vou botar aqui no caso Slack VG. Pode ser qualquer nome aí que é um label. É um labelzinho que você vai utilizar. Que ele vai ficar presente lá em barra dev, barra o nome que você vai utilizar. Barra dev no caso aqui, Slack VG no meu caso. Então Slack VG, espaço barra dev SDA2 aqui. E barra dev SDB1. Então ficou assim. Criei também o grupo de volume. Olha lá, foi criado. E agora a gente vai criar os nossos volumes lógicos, que é o LV. Então a gente tem o PV, VG e LV. Então vamos criar os nossos volumes lógicos. É aqui que a gente faz o particionamento. Então o Home, eu quero um backup, eu quero só para TMP. Então aqui eu consigo fazer os volumes lógicos. Também eu consigo lá no grupo de volumes, criar separado. Eu quero isso aqui para o sistema, isso aqui para backup. A gente pode fazer várias coisas legais. É óbvio que basta você dar uma lida aí na documentação do LVM para saber qual é o funcionamento. Nesse vídeo é mais para a gente fazer a instalação mesmo. Então LV Create. E vou começar a criar o nosso primeiro volume lógico. Eu vou usar aqui, vou usar o root. Então menos L maiúsculo e o tamanho. Então vou botar como root, botar 70 gigas para o root. Ou botar um pouquinho mais, 80 gigas. Espaço menos N maiúsculo. E eu vou botar o nome aqui, root, só para me identificar. Espaço, o nome que eu criei aqui em cima. Slack VG aqui no caso. Opa, menos N minúsculo aqui. Ah rapaz, é isso aí. Vamos criar mais um. LV Create. Menos L maiúsculo. Eu vou usar aqui, vai, 150 gigas, como eu tenho espaço, para o home e Slack VG. Mais um aqui. E eu tenho espaço disponível para caramba. Eu tinha basicamente ali quase 1 tera. Então eu posso botar, por exemplo, para backup. Eu quero um diretório para backup. Um diretório onde eu vou só botar as mídias, vídeos, filmes, alguma coisa assim. Eu posso também criar. Então LV Create. Como eu quero usar, por exemplo, eu não sei o tamanho, tá? Eu não sei o tamanho exato aqui que eu vou utilizar. Eu posso usar um treco aqui, que é o menos L minúsculo. Espaço 100% free. Que ele vai usar o tamanho total ali. Eu posso botar 100 ou sei lá, 50% free, alguma coisa assim, tá? Que ele vai usar porcentagem. Então vamos usar essa porcentagem aqui. Menos L minúsculo. Então ao invés do maiúsculo, que eu vou setar o tamanho ali, eu vou usar menos L minúsculo. Menos L. Vou botar aqui 100% free, tá? Então ele vai usar todo o restante de espaço para esse cara que eu vou usar. Que eu vou usar como backup aqui. E eu vou botar também Slack VG, tá? Então foi criado. Basicamente é isso, tá pessoal? E aí a nossa instalação vai prosseguir a partir daí. Quando você usa, por exemplo, com disco criptografado, que se você quiser que eu faça também vídeo, dá um like aqui e comenta. Que eu vou fazer um vídeo aí pra vocês usando LVM e criptografia, tá? No Slackware com o Crypto Setup. Bota aí no comentário se você deseja. Aí o esquema aqui é diferente, tá? Ou se não usar o FI, você vai ter que depois cair lá no final da instalação que terminou. Você tem que cair pro CH root pra fazer uns processos lá diferentes, tá? Mas tem na documentação do Slackware. Com FI não tem. Então aqui a gente vai botar um setup e vai continuar a nossa instalação padrãozinha, tá? Então vamos botar aqui, não criei uma swap, vacilei. Vamos botar um target aqui. Vamos começar usando o root. Então não use os SDA aqui, tá? SDA ou SDB. Você vai usar aqui esses que a gente criou o label, né? Barra dev, Slack VG, barra root, barra home, barra backup, tá? A gente vai criar com esses caras aqui. Então vou começar aqui com o root. Que é a raiz. Vou formatar com o XT4, tá? Mais pra baixo o home. Que eu vou ter que fazer o ponto de montagem. Também em XT4. Então barra home. E por último o backup, tá? Sobrou 398 gigas. O backup eu posso botar, por exemplo, XFS, tá? Bem interessante o XFS que eu consigo criar snapshots e tal. Então é bem legal, assim como o B3FS, tá? Vou botar com o XFS aqui mesmo. Vou botar em barra backup. Que é, por exemplo, vamos supor que é pra backup. Então ficou assim. É basicamente isso, tá? Posso dar aqui um continue. Ficou assim o nosso ponto de montagem lá pro FSTAB. É, a gente já bota um OK aqui, tá? Ele já selecionou, achou aqui o F, ó. Ok. Vou botar aqui com CD, alto. Vou selecionar as bases aqui. Vou tirar aqui o game. Vou deixar aqui o XFS, tá? Vou tirar o XAP que eu não vou precisar por enquanto. Vou tirar o KDE. Deixa eu ver aqui como mais posso tirar o MX. As fax, as documentação, a fonte do kernel. Eu posso deixar assim, tá? Então ficou dessa forma. Aqui eu vou botar em terse mesmo e a instalação vai continuar. Logo, logo a gente volta no fim da instalação, tá? A instalação é normal. Bom, feito o processo aqui, né? Não vou deixar eu fazer um boot aí via USB. Aqui a parte do Lilo, tá? O Lilo eu vou pular porque eu já quero instalar o Elilo. Que é justamente com o Elilo que a gente consegue botar uma máquina UFI, né? Então skip. Vou dar um install no Elilo. Sim, vou instalar o boot menu, né? Pra aparecer lá. Na parte do menu lá pra gente selecionar o sistema. Foi adicionado. Aqui, tipo do mouse, tá? Vou botar USB. GPM pra ter acesso ao GPM OTT Y, tá? Vou botar não aqui, que eu não quero. Configurar a internet, sim. Vou botar o nome aqui Dark Star, que é padrãozinho. Vou botar um ponto aqui porque eu não vou querer nada de domínio. Não. Vou botar o Network Manager pra se autoconectar, né? Yes, ok. Tá? Aqui os serviços. Aqui basicamente tem Samba, SSH, MariaDB, PostFix. Tem alguns caras de serviço, se você quiser selecionar, né? Você seleciona aqui, tá? Então não. Sim. Pra selecionar o time zone, né? Vou botar lá pra baixo. América, São Paulo. No meu caso. América, São Paulo. Vou usar aqui como editor de texto padrão VIN. Vou usar o XFC aqui padrão. E a senha do root, tá? Beleza. Ok. Então aqui a gente só cair fora, tá? Dá um West. E aquele WebD eu posso rebutar, entrar pra um Shell, dá um Power Off. Nesse caso aqui eu vou fazer um vídeo, tá? Que é sem o FI. Então aqui a gente teria que cair no Shell, fazer umas configurações extras lá do Kern, do Initri, né? Pra carregar na memória RAM. Pra conseguir subir, tá? Nesse caso aqui com o FI não precisa mais nada. É só fazer o LVM e deu, tá? Então é bem mais sossegado nessa parte. Então aqui eu vou dar só um reboot mesmo. E a gente vai iniciar o nosso sistema, tá? Já com FI, com LVM, tudo bonitinho. E tá lá, tá? Então o root aqui. E a gente tá com o nosso VG Display, ó. A gente tá com o nosso VG Display. Vou primir aqui pra gente, né? O VG Size aqui, o Volume Group, né? O grupo de volume está com 627 gigas. LV Display. E eu tenho aqui, opa. E tem aqui o LV com dois caras, né? O Home, o Root e o Backup, tá? Então três no caso. Cada um setado 80, 150 e o Backup aqui com 300 e tantos gigas ali. Não faça isso, né? Mas eu vou dar um Start X aqui porque eu não quero criar uma conta de usuário comum. Teria que criar com o ADD User, né? Ou o UserDD. Então é só subir aqui como root pra mostrar pra vocês. Vou botar no terminal mesmo. Lá na raiz, ó. Não precisava subir a interface, né? Mas enfim. Tá o Backup lá. Se eu dar um CART barra e TCFS tab. Tá meus pontos de montagem lá com o LVM, ó. Então já tá tudo bonitinho, tá? Então você vê que é bem simples, né? Não tem muito processo louco aqui pra fazer não com o Slackware, tá? A não ser que for criptografia. Deu o negócio ficar um pouquinho mais complexo. Mas é bem tranquilo. Não esqueça meus cursos. Slackware.com.br Tem curso de Linux lá pro valor bem acessível. R$34,00 e alguma coisa. Tá pelo mês todo de fevereiro aí. Dá uma aproveitada lá. Que tem curso de Slackware, inclusive. E eu te vejo aí no próximo vídeo. Tá um abração e até logo. Fui. Fui.